Tragédia no Mediterrâneo. Na última segunda-feira, 13 de abril, uma embarcação de dois andares naufragou e mais de 400 migrantes desapareceram a 120 quilômetros ao sul da ilha de Lampedusa, na Itália. A guarda costeira italiana conseguiu resgatar 142 pessoas e oito corpos. Em 2015, cerca de 31.500 pessoas tentaram cruzar o Mediterrâneo para chegar à Itália e à Grécia. E outras tragédias que seguiu muitas outras, que foram passadas nos últimos meses no Mediterrâneo. As pessoas estão morrendo, apesar de todos os nossos esforços, e isso é inacessível. Nós temos que passar das palavras para a ação, assim que possível. Durante o Congresso sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal no Catar, o diretor executivo do Escritório da ONU sobre as Drogas e o Crime, Yuri Fedotov, ressaltou que o tráfico de imigrantes explora com crueldade o desespero dessas pessoas, gerando um enorme lucro ilícito para as redes criminosas. Nós temos que proteger os direitos dos migrantes, nós temos que suportá-los, nós temos que proteger as mulheres, especialmente as crianças, incluindo as crianças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL